Hoje é dia de comer seu cu, hoje é dia do sábio Vou comer o seu cu, o seu cu não tá embora Hoje é dia de comer seu cu, hoje é dia do sábio Hoje é dia de comer seu cu, hoje é dia do sábio Vou comer o seu cu, o seu cu não tá embora Hoje é dia de comer seu cu, hoje é dia do sábio Vou comer o seu cu, o seu cu não tá embora Hoje é dia de comer seu cu, hoje é dia do sábio Hoje é dia de comer seu cu, hoje é dia do sábio Vou comer o seu cu